Olá pessoal, estamos voltando mais uma vez com o canal do professor Marcos II Trago vocês aí mais uma aula para o ETE PE integrado 2020 em matemática Mais uma aceita aí para vocês aí, tá bom? Para quem vai fazer a prova do ETE a partir de amanhã, dia 12 começa Então, muito foco aí, tá? Para a gente ter uma ideia aí de como vai ser a prova Estou colocando aí assuntos por parte, no caso por tema, tá? Para vocês, não esquece de deixar o like, tá pessoal? Para estar ajudando o canal E se inscrever no canal também para estar recebendo notificações como essa aí Para vocês também terem ideia de como está fazendo as provas do ETE, tá? Ficou a texta atual Aqui é o meu canal, o nosso canal, o canal do MT, Marcos Torres E começa agora uma aula de porcentagem Então, a questão de porcentagem é o seguinte Primeira coisa é saber que esse símbolo aqui, porcento Eu posso fazer aqui 12 É a mesma coisa que 12 sobre 100 É isso? Então, aqui eu tenho 12% 12% Aí tem aqui assim, ó Calcule 20% e 250 Aí a gente chega numa loja, né? Tá lá R$250,00 o objeto E você tem 20% de desconto O que eu vou fazer aqui nessa questão? Eu vou multiplicar e vou dividir por 100 Vou pegar o 20 Eu posso falar pra mim que 20 sobre 100 É 20% De 250 Eu posso cortar esse zero aqui com esse Eu posso cortar esse zero aqui com esse 2 vezes 25 Vai ser igual a 50 Do mesmo jeito Então, aqui ó Então, aqui ó 20% é isso A outra... O macete e o outro é esse aqui Tem 20% e aquele 50% Você corta... Um zero Você corta... Um zero Sobrou aqui o dois Sobrou o 25 Que vai ser igual a 50 Do mesmo jeito Certo? Mais uma setinha aqui, ó Como aqui não tem como cortar o zero Eu vou colocar uma vírgula Como aqui eu corto um zero Aqui eu vou cortar dois zeros Certo? Vou multiplicar isso vezes isso Se eu colocar 1,5 vezes 12 2 vezes 5 vai dar 10 Vai 1 2 vezes 1, 2 1, 3 1 vezes 5, 5 1 vezes 1 vai dar 0, 8, 1 Como eu tenho uma carga decimal 18 Certo? Então, isso aqui é a mesma coisa Aqui eu trabalhei com 15% Tá bom? Vamos ver assim 15% de 12.000 vai dar 18 Tá bom? Ó, aí você vai trabalhar desse modo aí Outra situação aqui Aumento Quando for aumento, ó Você tem isso aqui Vez isso Vamos trabalhar assim Se eu pegar 1,2 E multiplicar por 1,800 Multiplicar por 1,800 Esse D lembra da multiplicação Tá bom? Não esquecer disso Então eu vou pegar aqui assim, ó 1,800 Vezes 1,2 0, 0, 0 2 vezes 16 vai 1 2 vezes 1, 2 e 1, 3 1 vezes 0, 0 0, 8 e 1 0 aqui 0, 6, 11 vai 1, 2 Então, aqui eu tenho uma vírgula Quanto a vírgula é o quê? É isso? Então ficou exatamente 2.160 Só que pra você dividir por 100 Dividir por 100 é uma vírgula pra cá Dividir por 100 isso aqui Vai ficar 21,60 Certo? E aí é o final dessa questão Vai usar aquele método Certo? Nesse caso aqui Você vai Cortar dois zeros E vai colocar uma vírgula pra cá Então vai ficar 0 0,12 Multiplicado por 18 Que vai ser a mesma coisa aqui Isso aqui Ou melhor Isso aqui, né? Isso aqui é um aumento Só que esse aumento não é só isso Você vai aumentar aqui de 1.800 Então vai ser 1.800 Somado com 21,60 Então 2,2,2,2 Vígula aqui, ó 21,60 Somando 0,6,1,2 8,1 Vígula aqui 22,2,2,2 Então Quando eu clicar por isso Dividir por 100 Vai encontrar 21,60 Esse resultado Você vai somar com 1.800 Que vai dar 1.2,2,1 E 60 Que ela também tem um aumento Beleza? E desconto Desconto é a mesma coisa Desconto no valor do Daniquem Então Tenho aqui 2.500 2,3 Vamos multiplicar 0,0 15 vai 1 3,2,6 E 1,7 2,0 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 1,0 5,7 5 Só que eu tenho uma casa aqui da fermão Estou abriando cá E isso aí k te vai ficar 5,7 5,0 Se eu comecei a dividir isso por alunpo 했어요 Que é porcentagem Então Corta dois Eu cortei zero com esse E a casa z자가 implementation vai ficar 57,50 então agora eu vou ter um desconto então vai ser 2.500 menos 2 casos aqui menos 57,50 0 5 para 10 vai 1 8 para 10 vai 1 6 para 15 6 para 10 0 para 0 5 para 10 vai 1 vai ser 8 para 10 vai dar 2 vai 1 6 para 10 vai dar 4 vai 1 vai ser 4 e aqui 2 já vejo no mesmo canto então fica 200 2442,50 então multiplica esse valor por 2,3 e divide por 100 dividir por isso aqui e agora você vai pegar esse menos isso porque ele quer 1 10 desconto 1 aumento sucessivo quando aparecer com 2% você vai fazer umas regrinhas aqui então você vai fazer sempre assim a primeira coisa você vai somar cuidado com essa questão de multiplicar quando for postar de porcentagem 2 descontos consecutivos então você vai fazer isso aqui você vai somar 20 com 30 30 mais 20 vai dar 50% depois você vai tirar o zero vamos dar uma casa para frente e multiplicar vamos botar aqui uma vez isso aqui por isso 2 vezes 3 6 multiplica e no final aqui soma 57% mais uma vez primeiro você soma depois você volta uma casa e multiplica e depois soma de novo recebe a mensagem soma volta uma casa multiplica e depois soma de novo recebe a mensagem então soma e eu fiz vamos ver se qual é isso então somou 50 volta uma casa então ele começou as cotas no zero 4 vezes 1 4 somou e agora 54% beleza? 54% e desconto sucessivo mesma coisa soma 80 80 e no final subtrai vamos uma casa vamos uma casa 3 vezes 5 15 menos 15 5 para 10 5 vai 1 2 para 8 6 65% quando for quando for aumento você soma andam a casa multiplica e soma de novo quando for desconto você soma andam a casa bota uma casa multiplica e subtrai 20 vezes 40 20 vezes 40 20 mais 40 vai dar 60 volta uma casa 2 vezes 4 vai dar 8 então menos 8 8 para chegar em 60 vai dar 52% 10 cuidado com as questões de desconto sucessivo e aumento sucessivo desconto e aumento você não está errando na prova de vocês bota o vídeo como esse será lançado logo logo para vocês bom então vamos lá compartilha com os amigos de vocês o canal se inscreve no canal caso não seja inscrito e de comentário pessoal que é muito importante o comentário de vocês também porque vou estar sabendo se vocês estão gostando ou não dessas aulas também uma boa prova para cada um de vocês espero que cada um de vocês consiga acertar o máximo possível de questões do ETE e até o próximo vídeo se Deus quiser